e fala galera lelton lobis na área beleza com vocês nessa vez um vídeo aqui no canal Vou mostrar pra vocês, galera Minha moto, cara A Fazer tava Tava ruim, cara Tava meio fraca, sabe Eu percebia Eu percebi esses dias que eu peguei bastante a BR Que eu acelerava a moto Parecia que ela não desenvolvia Né Aí eu fiquei com medo Na hora que fosse A embreagem estivesse patinando Entendeu Eu já troquei a embreagem dessa moto que fez isso, né Aí na hora já me veio aquele gelo no coração Achei que era isso Aí levei na oficina pra ver Aí o que que eu fiz Lá o mecânico viu que a embreagem Estava boa, né Aí precisou trocar O filtro de ar Que tava com problema, tava zoado, né E também a vela, já aproveitei e troquei o filtro de ar E as velas, e a vela, né A moto ficou bem melhor, cara Nossa senhora Parece até outra moto Entendeu Porque Às vezes é moto do dia a dia, cara Você acaba até Esquecendo, né Você começa a andar com a moto o dia inteiro Pra lá e pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima Todo dia Aí às vezes você acaba esquecendo a manutenção básica Você acaba só trocando de óleo Abastecendo a moto e pau no gato, né Aí depois que dá problema que você vê Mas ainda bem que eu vi antes Eu vou, tô indo ali no posto Abastecer, galera Aí a gente vê se pega uma BR ali Pra dar uma esticadinha Ver se ela tá bem melhor Porque eu não peguei uma BR ainda pra tentar esticar mais ela, né Hoje é domingo Eu levei ela no sábado ali pra trocar essas peças, né Tá 160 pila, cara 63 reais, na verdade 63 Trocar o A vela E o filtro já deu uma diferença danada, cara Então se você tem uma motinha aí A fez, ou qualquer outro tipo de moto E ela tá meio fraca, cara Se acha que ela tá fraca Às vezes pode ser isso Entendeu? Ainda bem O meu medo Era que se fosse Se a embreagem estivesse patinando Entendeu? Se a embreagem estivesse patinando Aí era problema, cara Aí ia gastar pra caramba, né Pra poder fazer Mas ainda bem que foi só isso, cara Graças a Deus E já virou outra moto, cara Parece que eu tô com uma outra moto na mão, cara Já encomendei lá pra menina também Pra trocar as carenagens, né Pra ver se acha as carenagens aí na Yamaha lá Só tem o original mesmo pra achar Porque a parte É interna Só acha na Yamaha, né No mercado livre você até acha a aba externa Mas aquela parte interna aqui A parte do Do ar ali Do caminho do ar, parece, né Você só acha mesmo Na Yamaha Ixi, olha os homens ali Mano Tomara que não suje pra nós, mano Quadrô apiazado ali, ó Vê se tá gravando Tá gravando Gravei um enquadro, mano E nem a piazada, mano É um cara mais velho E um piazão Baixei um pouco a viseira aqui, galera Vê se não entra tanto Barulho de ar pra vocês aí No áudio, né Aí eu quero abastecer ali nesse posto Que eu sempre abasteço o goletinho também, né Você vê que eu sempre abasteço Todo vídeo que eu perco abastecer o goleto É aqui, né Sempre abasteço nesse posto Aí quero ver se eu pego a BR com ela Pra dar uma esticadinha Pra ver como é que ela tá, cara Olha que tesão, Pampinha Aí, cara Ela tá bem melhor, cara Nossa Senhora Isso aqui, ó Esse Esse desenvolvimento dela aqui Antes não fazia, cara A hora que eu achei que tava com problema, sabe Antes de trocar o filtro e a vela Ela meio que segurava Parecia que ela tava indo Que ela ia desenvolver Mas ela acabava Meio que travando Parecia que tava entrando no ar Na moça, sabe Ainda bem que deu boa, cara Vou abastecer aqui, galera Já volto com vocês E ver se a gente pega a BR ali Beleza, amigo Faz um favor pra mim Completa de gasolina Por gentileza Então, galera Já abasteci lá Vamos tentar dar uma esticadinha aqui na BR Pra ver como ela vai se comportar, né, cara Ó Mas ela não ficava nem fazendo isso na terceira, cara Ainda bem que ela segurava mesmo, entendeu Ainda bem que ela tava muito ruim, cara Ainda bem que só trocar a vela e o fio Já deu diferença pra caramba, né, cara Como é que pode, mano? Tô forçando assim Quero ver se eu A quarta dela, ó Ela não chegava Ela chegava aqui na quarta Não chegava nem a 120 Ela nem que segurava, sabe Da hora, mano A gente tá bem melhor, cara Não sei se eu consigo passar pra vocês O que que era, cara Mas ela fazia assim, ó Ela ia acelerar Ela não conseguia Parece que tinha uma coisa travando ela Segurando ela Era o filtro que tava zoado, né E também a vela Troquei os dois, cara Parece tanta motinha, cara Ó como a fez pra Pra BR da boa assim, cara Dá pra você usar, velho É motinho urbano Mas na BR você pode ir sossegadinho também Já não passa perdo Que ele vai passar o Um caminhão, tá ligado Dá pra usar tranquilinho, cara Caramba, cara A diferença tava É que eu não gravei Pra vocês antes, entendeu Do jeito que tava a moto Se tivesse gravado Eu senti muita diferença, cara Não é que ela não chegava A 130, 140, né Que ela faz normalmente Ela chegava Só que tinha época Tinha hora Que ela tava indo Ela acabava Segurando, sabe Alguma coisa segurava ela Era o filtro e a vela zoado, cara Eu me preocupei bastante Achando que podia ser A embreagem que tava patinando Mas graças a Deus não era Entendeu? Ainda bem que deu tudo certo, cara Não precisei gastar tanto assim Beleza? Valeu, galera É só mais uma visão Passar pra vocês Se você tem uma Uma motinha aí Uma 150 Uma 250 Aí também Uma phaser, né Aí por um acaso Se a sua moto Tiver meio fraca Às vezes pode ser isso, cara Pode ser a A vela Pode ser o filtro de ar dela Que já tá Já tá com problemas Que você precisa tá trocando A gente acaba não Não se atentando A essas coisas, né, cara Por isso que é bom você Tá sempre cuidando Dar manutenção, né Mas como eu falei pra vocês É Como é do dia a dia, cara Você acaba até esquecendo Você só pega pra Pra andar com a moto E acaba esquecendo Que você tem que fazer Essas coisas, né, entendeu? Aí esse que é o problema Mas é isso aí, galera Muito obrigado Por vocês terem vindo comigo No vídeo até agora Vou encerrar o vídeo por aqui E até o próximo Tchau, tchau